Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex, aproveita que esse vídeo está no início, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comenta aí o que você achou na descrição desse vídeo, tem um link para os canais parceiros do Pipoca Flex, dê uma conferida lá. Galera, vamos buscar nossas coisas aqui, na Derelict Factory, o cachorro ainda está meio morto ali, tá? Não sei nem para que eu vim equipada, né? Porque assim, de todo jeito eu vou ter que, vou precisar de bastante espaço, né, para pegar todas essas coisas aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui em uma viagem só. É muito item que tem, bastante item, beleza, já pegamos, não estou fazendo esse zumbi aqui. Tem muita coisa aqui para a gente pegar, né? Bom, célebre de zumbi eu já não vou levar. Vamos pegar todas as coisas aqui, tudo que der para a gente levar, e vamos fazer uma viagem só. É assim, é aqui o que, vou ganhar bastante paninho, que é ótimo. Recuperar as bandagens que eu gastei, né, as coisas que eu gastei vindo para cá, matando esse tanto de zumbi. E é muito zumbi que tem aqui, olha só para vocês verem. É, o prêmio da Derelict Factory é muito bom. Gostei, acho que vale a pena vir aqui sim. Um dos motivos é que dá bastante paninho, né? Outro é que dá esse remédio aqui, ó, de radiação, né? Eu não sei para que serve esse remédio, estou guardando ele, mas ele tem um símbolo de radiação. Olha lá, como vocês podem ver aqui, ó, esse remédio, ele tem um símbolo de radiação. Então, assim, pode ser que ele sirva para alguma coisa em específico. Se você joga esse jogo e sabe para que serve, deixem nos comentários. Para a gente poder saber para que ele serve direitinho, né? Vamos pegar todas as coisas aqui. Vamos pegar as coisas. É muito zumbi, muito zumbi, muito paninho que eu vou ganhar, né? Muito paninho. Muito paninho. Olha, esse aqui é um buraco. Esse aqui é um buraco. Vamos vir por aqui para pegar as coisas. Cérebro de zumbi eu já deixo de antemão que eu não vou levar. Uma coisa mais importante que esse cérebro de zumbi. Aí, depois e depois eu vou lá e descubro se o cérebro de zumbi era algo importantíssimo. Já pensou? Se for importante, alguém me avisa aí, por favor. Antes que eu saia descartando todos os cérebros de zumbi, eu saia coletando por aí. Opa, abri errado. Outro remédio. Aqui está andando bastante coisa. Bastante remédio. Relógio. Eu ainda não sei para o que serve o relógio. Se alguém souber aí, por favor, me fala para o que serve o relógio. Beleza. Vou pegar as coisas aqui. Pelo que eu estou vendo, tem bastante item útil também. Com bastante coisa. É necessário. Itens raros. Raros que eu digo sim, que a gente não encontra em qualquer lugar, né? Por exemplo, esse MG Parts. Eu ainda não sei. Ah, tá. Parece que é de uma torreta, né? Parece que é de uma torreta. Então, assim... Tem bastante coisa que parece que não encontra em qualquer lugar. Itens raros, mas escassos. De paninho. Eu já estou fazendo a... Já estou alcançando mais uma etapa aqui dos paninhos, já. Já estou alcançando ali, ó. Quase 60 paninhos. É muito paninho. O que tem para levar. Beleza. Mas aqui... Estamos quase terminando aqui. Os itens. Da... Delictive Factory. Né? O Butcher está ali. Vamos ver o que ficou no Butcher. Olha só o Butcher. Olha só o Butcher. Ele morava aqui nesse... Nesse cantinho. Nesse cantinho. Acho que eu vou levar essa tampinha aqui. Não vou ficar vindo aqui por causa de... Desse negócio que eu consigo fazer. Mas olha o Butcher aí. O Butcher foi morto. Ele... Bom, ele não foi tão complicado de matar, né? Mas também não foi tão, assim, fácil. Considero ele como de dificuldade média. Dificuldade média. Aqui tem um... Aqui tem um... Beleza. Vamos levar esse negócio de foguinho aí, ó. Vou levar só esses itens aqui mesmo. Não organizar aqui nesses itens. Não organizar aqui nesses itens. Acho que eu vou levar um... Deixa eu ver. Um machadinho daquele. No lugar desse cérebro de zumbi aqui. Que eu não faço nada com isso mesmo. Então, acho que não tem problema deixar esse cérebro de zumbi aí. Vou levar essa tampinha que já me falaram que é importante. Vamos dar uma analisada aqui nos itens. Vamos sair daqui antes que esse Butcher resolve ressuscitar. Aí eu tenho que matar ele de novo. Nesse bastãozinho aqui. A gente pegou todos os itens da Derelict Factory. A gente precisou de duas viagens. É um evento bom. É um evento bom, sim. É um evento que vale a pena vir. Sim. Porque você consegue muito item. Aqui estão os itens da Derelict Factory. Que a gente conseguiu bastante pano. Dá pra fazer bastante bandagem. Conseguimos... Esse Rust Bucket. Também é importante. Conseguimos essas... Painkillers. Que tem o símbolo de radiação. Mas parece que ela... Ela volta com o HP, né? A gente conseguiu essas MG Parts. Que parece que é de uma torreta. Eu imagino que seja de uma torreta. Mas não sei. Tem um relógio. Conseguimos isso aqui, ó. Esse cold. Que é importante pra caramba. Esses bolts aqui também são muito úteis. É... Esses pregos também são muito úteis. Vem um relógio. Que também é muito útil. Todas as coisas que você consegue na Derelict Factory. É útil. E tem um propósito e uma necessidade. Galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da experiência de vir aqui na Derelict Factory. Continue acompanhando o canal. Porque vai ter mais vídeos de The Shelter. Eu vou invadir os outros locais. Vou ir nos locais nível 2. Falta algum local nível 1. Eu ainda falto vir aqui. Nesse local. Aqui não vai dar. Aqui é Old Town. Eu preciso fazer Old Town. Vou fazer Old Town mais pra frente. Não por enquanto. Mas mais pra frente eu farei. Vou vir aqui também. Olha só. Aqui já tem uns itens mais interessantes. Vocês podem ver. Eu vou vir na casa do Colt. Que já podia vir. Mas eu resolvi vir na Derelict Factory primeiro. Vou vir aqui na vila. Ela tá com um ar meio sombrio. Parecendo que é uma vila mal assombrada. Vou vir no Shelter 13. Beleza. Aqui tem uns itens maneiríssimos aqui. Que tá me interessando. Essas armas aqui. Tão tudo me interessando. Eu já tenho um zumbi ali na frente. Um cuspidor. Dá pra gente vir aqui na casa do Rick também. Seguir o vendedor. E posteriormente. Bem mais pra frente. A gente vai vir em Old Town. Pra gente liberar a última parte do mapa. Nas últimas partes do mapa. Porque pra gente liberar o helicóptero. Precisamos de ir em Old Town. Pra chegar aqui. A gente precisa do helicóptero. Como vocês podem ver. Aqui tem uma outra área. Aqui. Tem uma outra areazinha. Né. Que eu acho que essa partezinha aqui ó. Tá vendo que tá cinza? Acho que ela deve ser liberada. Quando eu liberar o helicóptero. Imagino eu. Aqui também tem uma outra. Parecendo uma fábrica. Não sei se libera com o helicóptero. A coisa que tá aí. Pra gente descobrir. Drive. Dá pra gente vir aqui? Ah. Eu preciso da motocicleta. Eu preciso da motocicleta. E dá pra gente vir no Shelter 76. Né. E tem umas coisas interessantes aqui no Shelter 76. Pra gente poder tá vindo. Isso aqui a gente vai precisar da moto. Pra chegar aqui. E... Bom. Não entendi. Tinha que ser um barco, né. Porque assim. Chegar da moto. Minha moto ela nada. Porque assim. Não tem outro espaço aqui. Não tem uma ruazinha. Que liga nessa mini ilha. Que tá falando que não precisa da moto. Eu acho que precisaria de um barco. Né. Mas já que minha moto. Descobri que minha moto nada, né. Então que ótimo. É. Vamos voltar pra casa. Vou deixar ele indo aqui pra casa. E. Galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos. Comenta aí o que você achou. Comenta aí. O que você quer. Pros próximos vídeos. O que você tá esperando dessa série. Deixa um comentário aí. Eu gosto de comentar. Eu gosto de conversar com vocês pelos comentários. Tô sempre interagindo. Tô sempre respondendo. Então pode comentar aí. Que eu vou responder sim. Beleza. Galera. Eu vou ficando por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo do canal. Fui.